Ok, ok, minha tropinha, ah, saiu o novo tênis 3D de graça, o link eu vou tá deixando na descrição, só sei clicar no link e pegar Mas lembrando galera, se inscrever, meu galera, falta meio de 10 inscritos pra nós tá pegando 94.300, beleza? Então quem puder tá compartilhando o canal aí, mano, muito obrigado mesmo, entra no grupo do Desgolins, que são as redes sociais, tá tudo na descrição Só vem aí na descrição, você vai tá clicando no link e vai tá pegando, beleza? Lembrando que aqui embaixo já mostra outros de graça aqui, então se você não pegou, pegue e desculpa o barulho de fundo Fiquem todos com Deus e fui!